Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Scientech for Society Webinar. Como sabem, é uma iniciativa em que procuramos trazer à comunidade o conhecimento sobre o muito e bom trabalho que se desenvolve aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia. O tema de hoje é o tema dos Micronano and Smart Materials. E temos connosco desta vez a nossa colega Alexandre Ribeiro, do Centro de Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, investigador do SENSE, e o nosso colega João Paulo Borges, que está no CENIMATI 3N e que, além disso, ainda acumula nas horas vagas como presidente do Departamento de Ciências e Engenharia dos Materiais. E a quem, naturalmente, eu agradeço muito a disponibilidade em nome dos meus colegas da equipa organizadora, Mirifato Mil Rodrigues, Ricardo Gonçalves, João Lima, a disponibilidade de estarem connosco a participar nestes webinars. Dou também as boas-vindas a todos os colegas que já estão. E gostaria de vos informar que hoje estão a acontecer muitas coisas na Faculdade. Há a Expo FCT virtual, como vocês sabem, mas há também o lançamento da primeira pedra do novo Instituto, na nova, penso que é assim que se deve dizer, e que conta com a presença de individualidades e que está a ocorrer nesta altura. E, naturalmente, na sua qualidade de presidente do Departamento, o nosso colega João Paulo vai estar aqui em visita de médicos, ou seja, vai estar a fazer a sua apresentação. E nós combinámos, entre nós, que começaríamos precisamente por ele, contrariamente à ordem que está indicada na página da Faculdade, para poder... e fazemos tudo, digamos, em bloco. Oi, professora Fátima Rodrigues. Que boa surpresa. Se calhar devia-me calar e passar-lhe a palavra, mas não, 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 não. Está bem, muito bem. E, portanto, sabe-lhe dizer que, contrariamente ao que é habitual, vamos começar pelo professor João Paulo Borges. Vamos, se quiserem, segmentar este webinar, excepcionalmente, em duas partes. Uma primeira dedicada à apresentação que ele preparou. E, por isso, tudo o que sejam questões, dúvidas que queram pôr, que tenham a ver com esta apresentação que se vai seguir, têm que ser postas já, até sensivelmente, por volta daqui a cerca de meia hora, 35 minutos. Porque depois o nosso colega João Paulo vai ter que se ausentar e poderá, quer dizer, ou poderei depois ficar com o registro das perguntas e tentar fazer chegar as respostas ao João Paulo para ele poder fazer os devidos esclarecimentos, mas já não será a mesma coisa, como é evidente. E, portanto, tenham esse cuidado de, de acordo com a regra habitual, colocar as vossas questões no bate-papo, no chat, e que, de modo a que, quando terminar a projeção do vídeo, seja possível fazer esse esclarecimento. Portanto, é algo que vai ser diferente. Portanto, uma vez que o João Paulo nos abandone, com estas suas, na sua qualidade de presidente e com estes seus deveres institucionais, passemos, então, à Alexandra, que conquistaremos o resto da sessão e faremos a mesma coisa. Portanto, a apresentação e depois o devido esclarecimento, mas já sem a presença, infelizmente, do João Paulo. E, se calhar, para passar muito rapidamente, durante uns breves instantes, a palavra à Alexandra para uma breve saudação, se assim o entender, e depois ao João Paulo. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Alexandra. João Paulo, também. Boa tarde. Também agradeço o convite e sejam bem-vindos. E peço imensa desculpa por esta alteração à programação habitual, mas, de facto, hoje é um dia complicado. Obrigado pela vossa compreensão. É um dia especial e ainda bem que assim é. Muito obrigado tu por, mesmo assim, teres conseguido encaixar qual peça de puzzle a tua presença neste nosso webinar. Então, eu pediria ao João Moro, do Laboratório de Learning, que fizesse o favor de passar o vídeo do professor João Paulo Borges. Olá, o meu nome é João Paulo Borges e sou o coordenador do grupo de biomateriais da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Este grupo está integrado no Departamento de Ciência dos Materiais e SENIMAT, o Centro de Investigação em Materiais, e desde há quase duas décadas que nos dedicamos à investigação de novos materiais para regeneração de tecidos, nomeadamente osso, pele e, mais recentemente, há cerca de oito, nove anos, que nos temos dedicado também à investigação de sistemas à base de nanopartículas para tratamento do cancro. E é exatamente sobre estas nanopartículas que vos vou falar um pouco hoje. Bom, a primeira questão é o que é isto de nanopartículas, o porquê nanopartículas. Quando estamos a falar de nanopartículas, estamos a falar de algo com diâmetros e com tamanhos que correspondem a nove ordens de grandeza abaixo do metro. Vamos tomar como exemplo o diâmetro da Terra. Se pensarmos no diâmetro da Terra como sendo um metro, o diâmetro de uma bola de ténis corresponderá a um nanómetro. Então, comparem a escala e o tamanho da Terra com o tamanho de uma bola de ténis e perceberão o que é que significa estarmos a falar da escala nano. Que implicações é que isto tem quando estamos a falar de materiais à escala nano? Propriedades mecânicas, propriedades magnéticas, propriedades elétricas são completamente diferentes. A própria reatividade, estamos a falar de uma área superficial nestes materiais muito superior, que significa que são materiais com propriedades de facto únicas e que nos permitem ter aplicações que com materiais à macroescala ou até à microescala é impossível ter. E isto tudo começou com o doutoramento da doutora Paula Soares, que trabalha neste momento no grupo também. Estamos a trabalhar com sistemas à base de nanopartículas, à base de óxido de ferro. Estas nanopartículas têm uma característica que advém, como vos disse há pouco, do facto da sua escala, da nanoescala, e que é o superparamagnetismo. Significa na prática que elas respondem muito rapidamente a um campo magnético e quando esse campo magnético é um campo magnético alternado, estas nanopartículas libertam calor. E esse calor pode ser utilizado para o tratamento de cancro por hipertermia. E é nessa linha de investigação que nós temos trabalhado nos últimos anos, o desenvolvimento quer destas nanopartículas, quer de sistemas onde estas nanopartículas estão incorporadas e que possam ser, por exemplo, implantados para depois permitirem o tratamento do cancro por hipertermia. As nanopartículas de óxido de ferro são nanopartículas que são sintetizadas por técnicas relativamente simples e que depois, destabilizadas, encontram-se em suspensão como esta que nós estamos a ver aqui. com estas suspensões nós podemos funcionalizar a partir destas suspensões podemos funcionalizar as nanopartículas. Podemos também incorporá-las em diversos sistemas, nomeadamente, por exemplo, sistemas à base de fibras. Fibras essas que são produzidas por uma técnica com que nós trabalhamos aqui também que se chama eletrofiação e que é simplesmente uma técnica que nos permite produzir membranas de fibras como estas que se vêem aqui que têm a espessura de uma folha de papel e que são constituídas por fibras à escala submicrométrica ou à nanoscala e, portanto, têm uma área superficial também muito elevada e uma porosidade muito elevada e quando são produzidas essas membranas têm este aspecto e após a incorporação das partículas magnéticas aquilo que nós temos é esta membrana que aqui está que, se repararem pelo facto de nós termos partículas que são magnéticas ela é atraída pelo ímã e, como vos disse há pouco, pode ser utilizada para tratamento do cancro quer as nanopartículas por si funcionalizadas ou não quer incorporadas em sistemas de membranas ou até sistemas 3D com que nós estamos a trabalhar também recentemente e que são produzidos por impressão 3D nós podemos utilizar estes sistemas como vos disse para o tratamento do cancro por hipertermia o que é que é isto da hipertermia? portanto, basicamente consiste na aplicação de um campo magnético alternado a estes sistemas com as nanopartículas e por aplicação deste campo magnético alternado um campo magnético do tipo do campo magnético que é utilizado nos aparelhos de ressonância magnética nuclear simplesmente com uma intensidade diferente e com uma frequência diferente esse campo magnético alternado o que vai fazer é com que as partículas divertem calor as células saudáveis no nosso organismo toleram temperaturas até cerca de 42 43 graus sem que lhes cause sem que lhes seja causado qualquer dano no caso das células tumorais a essa temperatura elas entram em apoptose portanto, nós podemos utilizar esse efeito digamos esse efeito térmico para matar as células tumorais por apoptose qual é que é a grande vantagem destes sistemas para além de permitir o tratamento permite também a monitorização do próprio tratamento isto porque estas partículas funcionam como agentes de contraste de ressonância magnética portanto, eu posso utilizar as partículas para tratar o tumor para eliminar o tumor e posso ver também o efeito deste tratamento ao longo do tempo e portanto, isto é aquilo que nós chamamos teranóstico do cancro portanto, terapia diagnóstico e diagnóstico aqui no sentido de verificar o efeito terapêutico mas mais interessante ainda é a possibilidade de utilizar uma outra propriedade destas nanopartículas e que nós estamos neste momento a investigar em conjunto com a professora Suzana Barreiros do Departamento de Química que é utilizar a capacidade intrínseca que estas nanopartículas têm de mimetizar o efeito catalítico de algumas enzimas nomeadamente uma enzima em particular que é a peroxidase e que no microambiente tumoral e no pH desse microambiente tumoral esta peroxidase pode ser utilizada para converter o peroxido hidrogênio em radicais radicais livres altamente tóxicos para as células tumorais e que em conjunto com a hipertremia podemos ter um efeito sinérgico na indução da apoptose das células tumorais portanto isto é um outro efeito intrínseco que estas nanopartículas têm com a grande vantagem de serem nanopartículas já aprovadas pelas entidades reguladoras já aprovadas como agentes de contraste e já usadas inclusive no tratamento do glioblastoma por este tratamento de hipertremia bravo muito obrigado João Paulo muito clara na apresentação não tenho aparentemente ainda há aqui perguntas portanto não sei se alguns dos colegas que estão em linha deseja fazer colocar alguma questão mas estava a levantar a mão temos a nossa perguntadeira de serviço eu agora ia escrever no bate-papo muitos parabéns João Paulo foi uma apresentação excelente muito clara e de uma importância uma aplicação extremamente importante relativamente ao impacto que tem na nossa sociedade não é? eu ia perguntar estes resultados que vocês estão a obter se já estão a ter aplicação se já estão a atuar juntamente com algum organismo e a ter resultados de campo relativamente a pacientes que tenham e também se é mais aplicável se é aplicável em todos os tipos de cancro ou se há algum se há algum cancro específico em que os resultados sejam mais sejam melhores ou sejam seja mais fácil aplicar relativamente à primeira questão nós estamos ainda digamos que numa fase pré-clínica portanto nós ainda ainda temos que fazer ensaios em vivo portanto ensaios com animais isso está previsto ocorrer no âmbito de projetos que nós submetemos portanto é algo que está neste momento em curso para depois se poder passar à prática clínica portanto ainda não estamos perto da prática clínica diria que provavelmente daqui a uns 4 ou 5 anos eventualmente poderemos ter alguns dispositivos para esse efeito no âmbito do doutoramento da doutora Paula Soares nós trabalhamos com osteocercoma portanto cancro ósseo já mais recentemente também no âmbito de uma tese de mestrado depois de um trabalho que até foi receber um prémio de uma bolsa da liga portuguesa contra o cancro nós fizemos estudos com o câncer da mama e portanto com bons resultados então eu diria que não é específico a especificidade para um determinado tumor pode ser conferida por funcionalização das nanopartículas por exemplo agora estes tratamentos são ideais para injeção local porque o efeito hipertérmico depende muito da concentração de nanopartículas no tumor e sistemas dirigidos por exemplo com anticorpos que sejam colocados na corrente sanguínea que sejam injetados diretamente na corrente sanguínea para que essa especificidade conferida pelos anticorpos faça com que as partículas se dirijam especificamente para um tumor não garante a concentração necessária de nanopartículas isto de acordo com relatos da literatura portanto é preferível injeção direta no tumor e nesse sentido em termos de injeção direta no tumor é mais simples quando nós temos tumores mais superficiais ou tumores mais acessíveis Obrigada mais uma vez muito parabéns pela apresentação e pelo trabalho Obrigado Eu já tenho aqui uma pergunta no bate-papo mas não pedi gostava de aproveitar se me permitisse detalhe de foice estava-me exatamente a interrogar como é que que tipo de vetor é que vocês estavam a pensar utilizar já falaste que algumas nanopartículas já estão aprovadas como contraste e portanto em princípio será aplicado da mesma maneira presumo eu falaste agora nos anticorpos falaste na injeção direta estão pensadas outras outras formas de direcionar por assim dizer as nanopartículas para o campo tumoral por assim dizer Há uma outra forma de as direcionar porque como elas são como elas respondem é um campo magnético fixo inclusive é um lima não é? Portanto há a possibilidade de fazer direcionamento magnético só que mais uma vez o direcionamento magnético tem os mesmos problemas do direcionamento utilizando anticorpos é garantir que de facto as células não são perdidas porque quando entram na corrente sanguínea nós temos a ação dos macrófagos por exemplo que são os primeiros a tentar passa a expressão comer essas nanopartículas algumas delas vão diretamente para o fígado por exemplo este tipo de nanopartículas mesmo só por injeção direta seria muito bom para tumores do fígado porque elas têm tendência para ser metabolizadas a nível do fígado portanto é uma via metabólica natural destas nanopartículas mas portanto eu diria que de facto de tudo aquilo que se tem visto e daquilo que nós temos estudado é que a injeção direta é a melhor via de distribuição destas nanopartículas Só por curiosidade uma vez colocada a nanopartícula digamos num local a atuar como é que vocês depois aplicam o campo eletromagnético alternado que falaste que faz gerar a hipertremia? Ter uma bobina que vai gerar esse campo e que vai no fundo excitar e permitir essa libertação de calor por parte das nanopartículas Certíssimo Passava então à pergunta da nossa colega Telma Marques Boa tarde gostaria de saber se apenas utilizaram nanopartículas de ferro ou se testaram com outros materiais Já testámos também com tanto aqui neste caso o que eu falei hoje foi de nanopartículas de óxido de ferro nós estamos em colaboração também com colegas que pertencem ao CENIMAT 3N e que estão na Universidade de Aveiro e já fizemos também com ferritos de lítio portanto com outro tipo de compostos não à base de óxido e que também funcionam muito bem para este efeito e que não são partículas estotóxicas portanto que têm potencial também aliás têm uma capacidade inclusive de libertação de calor maior do que os próprios óxidos de ferro certíssimo muito bem não tenho aqui mais nenhuma questão não sei se Fátima alguma alguma outra dúvida João Paulo não sei se se queres entrar a perguntar algum dos aspectos que tu foste tão claro que eu imagino que não seja por isso que nós não temos dúvidas de facto o vídeo estava muitíssimo bem muito bem construído portanto talvez por causa disso porque de facto o tema não só é fascinante como tem uma potencialidade e abre enfim oportunidades fantásticas naquilo que continua a ser um flagelo em termos de saúde posso só fazer mais uma última pergunta desculpa em relação às interações com as outras áreas percebi que a química está envolvida falaste na professora Susana Barreiros envolveram também a física esse envolvimento é natural porque nós trabalhamos em conjunto também com a física com o Jorge e com a Célvia da física portanto esse envolvimento é natural todos estes trabalhos que acabam por ter envolvimento do Jorge e da Célvia de uma forma geral a questão da química é de facto uma coisa relativamente recente mas é de facto algo com que nós estamos passo a expressão também bastante citados porque esta questão de se poder utilizar o efeito natural o efeito catalítico que estas nanopartículas têm portanto o efeito nanózima descrito na literatura também o tratamento e ter um efeito sinérgico é algo de facto muito interessante é de facto sem fazer rigorosamente nada às nanopartículas nós podemos ter quer o efeito térmico provocado pelo campo magnético quer naturalmente aquele efeito catalítico e portanto é um sistema relativamente simples e com várias modalidades digamos de tratamento o que é muito interessante aprendi hoje uma coisa nanózimas nanózimas já está tem enzimas artificiais digamos sim pronto já percebi já percebi já tenho uma coisa para me entreter daqui a bocado numa pesquisa na internet sim senhor não temos de facto mais questões portanto se calhar estamos aliás também a aproximar do limite algumas palavras finales João Paulo só para encerrar eu agradeço imenso o convite e agradeço poder partilhar convosco esta funda isto que nós estamos a fazer aqui no departamento e eu peço desculpa por de facto ter que sair e não poder assistir à apresentação da Alexandra que eu gostaria imenso mas depois vou ver o vídeo seguramente obrigado obrigado a todos e peço desculpa mais uma vez não não nós é que temos a agradecer todo o esforço e a tua disponibilidade muito obrigado mais uma vez pela tua presença e pronto se estás dispensado podes ir às tuas funções institucionais muito bem vamos então agora passar para a segunda parte se assim quiserem portanto com a nossa colega Alessandra Ribeiro do qual também tenho um vídeo e portanto vou começar por passar exatamente esse esse vídeo neste momento nós estamos envolvidos em tantas coisas no laboratório vou ter que ser eu mesmo a fazer esse essa essa missão portanto espero estar ao nível dos meus colegas então boa tarde eu sou Alexandra Ribeiro sou professora no departamento de ciências e engenharia do ambiente e sou investigadora do centro de investigação em ambiente e sustentabilidade aqui na faculdade venho hoje falar-vos de resíduo a recurso e letra ou recuperação de matérias primas essenciais o porquê deste tema sendo a população mundial hoje em dia de 7.8 mil milhões de habitantes a tendência é crescente e em 2050 pensamos que vamos ser à volta de 9.5 mil milhões o que se passa é que vivemos neste planeta fantástico chamado terra mas que tem recursos naturais limitados recursos estes que para manter o nosso nível de vida já sabemos que estamos em over consumption e portanto precisaríamos de recursos naturais de cerca de 3 planetas para mantermos a atual situação muitos já falam de degrowth de crescimento ao longo do tempo a necessidade em matérias primas essenciais tem vindo a crescer em particular tendo em conta o Green Deal o chamado pacto ecológico europeu que a Comissão Europeia lançou em dezembro de 2019 e que tem em vista a transição sustentável da Europa em que se pretende a neutralidade carbónica em 2050 no fundo para retardar o aquecimento global e os seus efeitos e muitos dizem que passa pela mobilidade elétrica e pelas energias renováveis contudo uma bicicleta elétrica um carro elétrico uma bateria um smartphone são produtos que nós utilizamos e iremos utilizar de forma massiva que utilizam têm a necessidade para funcionar corretamente de muitas matérias primas essenciais a Europa não tem muitas destas matérias primas essenciais como primárias de uma forma primária e toda a nossa economia no fundo está muito dependente destas ditas matérias primas críticas e muitas delas vêm de países que são geopoliticamente instáveis o que levanta muitas questões a como é que esta procura e este fornecimento é feito e vai ser feito no futuro portanto a Comissão Europeia listou 30 matérias primas críticas essenciais ditas essenciais o Resolution Lab o laboratório onde aqui estamos e a equipa com que trabalho tem vindo de alguns anos para cá obviamente apoiado em vários projetos europeus vindo a desenvolver a recuperação de matérias primas essenciais como os elementos de terras raras leves os elementos de terras raras pesadas o fósforo o cobalto o tungstênio portanto a sua recuperação a partir de resíduos industriais melhor dito de recursos secundários vou falar do trabalho da Joana Almeida que é uma doutoranda que está a finalizar neste momento o trabalho porquê falar do trabalho da Joana que tem a ver com o tungstênio a matéria prima essencial do tungstênio bom porque o recurso que nós estamos a utilizar é o recurso mineiro advindo das minas da Panasqueira que estão a funcionar em Portugal há mais de 130 anos com uma produção que ainda hoje apresenta os melhores concentrados de tungstênio do mundo não só mas também cobre e estenho mas obviamente durante estes 130 anos tem havido uma acumulação de resíduos mineiros imensas toneladas como os processos industriais utilizados não conseguem recuperar metais que estejam abaixo dos 45 micrómetros isto é um grande desafio que tanto a Beralta Antin tem como nós temos estado a trabalhar nisso o trabalho da Joana tem sido muito importante nesta minha fase da vida aqui na faculdade porque temos trabalhado com valências de colegas de muitos outros departamentos e outros centros de investigação para começar a matriz foi-nos apresentada por colegas do departamento de ciências da terra que trabalham com os recursos primários no fundo e portanto nós já estamos a utilizar um recurso secundário que tem ainda tungstênio mas também tem arsênio por exemplo portanto a ideia é retirar esses elementos teletérios como o arsênio e recuperar o tungstênio trabalhamos com o processo eletrodialítico mas queremos torná-lo cada vez mais sustentável e daí DCT DCEA termos ido ter com colegas do departamento de química que trabalham com os dipotetic solvents os ditos solventes do século XXI e aplicámos justamente a esta matriz retirando o dito tungstênio e o arsênio e depois com os resíduos já tratados vamos aplicá-los em diferentes percentagens em argamassa de base cimentícia no fundo para produzir materiais de construção e isto é feito com o departamento de engenharia civil Nós aqui no grupo da professora Alexandra Ribeiro trabalhamos com o processo eletrodialítico que é muito basicamente um processo que resulta da aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade no qual recorremos ao uso também de membranas de troca iónica que o que fazem é promover uma separação entre os compartimentos em que temos colocado um eletrólito que é uma solução salina que tem uma condutividade e em que colocamos o compartimento em que colocamos o nosso resíduo que também terá uma condutividade associada o que a membrana irá fazer neste caso no processo que iremos demonstrar recorremos ao uso de uma membrana de troca cationica que apenas permite a passagem de cationes da nossa matriz que vamos tratar para o compartimento do cátodo que é o elétodo de carga negativa e desta forma conseguimos por exemplo no estudo do cobalto que é uma matéria prima essencial que nós estamos a recuperar de um resíduo industrial conseguimos então que o cobalto que passa à forma de cation quando este está de ser tratado no processo eletrodialítico irá migrar sobre efeito da corrente para o eletrodo de carga negativa passando pela membrana de troca cationica e assim conseguimos separar o nosso resíduo do nosso cobalto que será a matéria-prima que nós queremos então recuperar a outra matéria-prima essencial com que trabalhei foi o fósforo e o objetivo foi recuperá-la a partir das lamas que resultam do tratamento das águas residuais e nesse caso o nosso objetivo era um bocadinho diferente portanto tivemos que alterar uma vez que o fósforo tem um comportamento químico diferente de cobalto tivemos que alterar o desenho da célula que estávamos a usar portanto do reator eletrodialítico e neste caso como o fósforo apega aos alcalinos aparece na forma de anião portanto está negativamente carregado o que nós fazemos é usar uma membrana de troca aniónica portanto que permite a passagem dos aniões para o lado do ânodo colocamos as lamas então no nosso cátodo colocamos vai sofrer um aumento de pH o fósforo migra para o nosso ânodo e então aí conseguimos ter uma solução também rica em fósforo de onde podemos recuperá-lo por exemplo na forma de estrovite que é um fertilizante de libertação lenta os elementos de terras raras são bastante importantes a nível tecnologia e setores estratégicos servem de facto bastantes propósitos seja a nível de mobilidade elétrica tecnologias digitais energias fotovoltaicas e eólicas mas há de facto um problema relativamente ao risco de abastecimento e a um conceito de sustentabilidade do ponto de vista europeu a nível de fontes primárias a Europa é totalmente dependente das importações sendo que naturalmente sofre de uma dependência geoestratégica há ainda uma outra questão a pouca incorporação a reincorporação na cadeia de valor destes elementos essenciais cujo objetivo principal é aumentar a sua fonte a recuperação a partir de fontes secundárias o processo eletrodialítico aparece então como uma alternativa para a recuperação destas matérias primas essenciais foi um processo que apresentou resultados bastante animadores para esta recuperação a partir de uma fonte secundária que são as cinzas de carvão verificou-se que as terras raras foram extraídas a partir das cinzas de carvão migraram dentro da cela eletrodialítica e foram isoladas numa solução existente no compartimento do cátodo os resultados são assim bastante animadores e abrem perspetivas para toda uma nova valência para a recuperação destas matérias-primas essenciais então sou a Joana sou aluna doutoramentos aqui na FCT e tenho que estar a desenvolver um trabalho transgipulinar em que se baseia na recuperação de resíduos de minas para produzir materiais de construção sustentáveis neste sentido tenho estado a trabalhar com uma amostra proveniente das minas da Panasqueira estas minas estão localizadas na região centro do país mais precisamente na Covilhã e há muitos anos que exploram Tumosténio na região e são portanto um depósito importante deste minério neste sentido uma vez que os resíduos da Panasqueira contém teores interessantes de Tumosténio o processo eletrodialítico foi aplicado de forma a tentar otimizar e recuperar de hoje desta matéria prima essencial além disso derivado da produção de hidrogênio que acontece inerentemente durante o processo eletrodialítico no cátodo foi também avaliado o potencial de produzir hidrogênio de alta pureza e utilizá-lo para alimentar uma cela de combustível de forma a tornar o processo mais sustentável e competitivo no mercado global a produção de hidrogênio foi testada considerando diferentes matrizes ambientais nomeadamente água salgada água residual e também lamas de estações de tratamento de águas residuais e foi avaliado o grau de pureza do hidrogênio produzido os resultados demonstraram que é possível obter poupanças de entre 7 a 8% nos consumos energéticos do sistema eletrodialítico com a matriz tratada foram produzidos materiais de construção em particular foram produzidas argamassas de cimento onde foram substituídos teores de cimento ligante convencionalmente utilizado por resíduos de minas tratados em porcentagens 10, 25 e 50% estas argamassas foram produzidas de acordo com as normas europeias e a caracterização do estado fresco e endorcido foi também realizada de forma a validar as propriedades fisico-químicas mecânicas e estruturais dos materiais finais com esta abordagem foi possível potenciar uma economia circular não só no setor mineiro no que respeita o automosténio como material mas também em termos de indústria da construção pois o cimento é igualmente uma substância muito consumida a nível mundial e com o aumento da população é também necessário investir na construção de novas infraestruturas para servir os habitantes estamos então a passar para as perguntas queria naturalmente agradecer e dar os parabéns pelo trabalho e pela apresentação que fizeram e abrir então a oportunidade de perguntas da assistência direta ou mediada pelo bate-papo posso iniciar Alexandra falaste aí que trabalhavam da equipa com quem trabalhavas mas eu sei que vocês têm também um projeto falaste nos projetos europeus e sei que têm um projeto que envolve várias áreas da faculdade tocaram aqui um bocadinho na parte da construção e portanto acredito que envolva a parte da engenharia civil dos colegas da engenharia civil e também das ciências da terra que também colaboram convosco nesta investigação pelo que percebi podias desenvolver um bocadinho mais relativamente a estas interações da tua investigação e também de algum projeto europeu claro que sim primeiro queria agradecer esta oportunidade de darmos a conhecimento algum do trabalho que temos vindo a desenvolver esta equipa e para mim tem sido muito rico porque usamos de facto as valências de vários departamentos justamente no doutoramento da da Joana Almeida foi possível avançar com 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 o apoio no fundo com o conhecimento não só das ciências da terra porque de facto foi o José António Almeida que nos pôs em contacto com com a Panascara tínhamos um projeto eu estava responsável em Portugal pelo projeto que era a faculdade que entrava que é porque o projeto ainda não acabou chamado Remix em que era um projeto europeu e tivemos a oportunidade de fazer um dos peer reviews no sítio lá no fundão e e visitar a Panascara coisa que não é de todo muito fácil portanto temos estado a trabalhar com nesse resíduo secundário porque eles têm esse problema das frações muito finas que ainda são ricas em tungstênio e em estenho e em cobre eles não conseguem retirar metais e sendo o tungstênio uma das matérias primas essenciais é muito importante e eles andam à procura de soluções e nós somos um dos parceiros com eles que têm trabalhado portanto DCT no sentido de trabalhar nestas temáticas portanto associadas aos recursos primários porque as minas vão primeiro buscar os recursos primários e nós estamos a utilizar os recursos secundários que já são até o que fica e tentar dar-lhes uma utilização interessante depois temos nós trabalhamos há muito tempo com o processo eletrodialítico mas fomos como eu tentei explicar fomos procurar a valência do grupo da Susana Barreiros da química porque eles trabalham em dipotetic solvents e nós pensamos em utilizar juntamente com o processo eletrodialítico esses solventes e de facto tivemos resultados muito interessantes e portanto já está DCT DCA e depois e é a Joana que está a fazer esta ponte também está envolvido o departamento de engenharia civil com a professora Paulina Faria que no fundo dos resíduos tratados o que nós queremos fazer é fechar ciclos e portanto utilizamos como a Joana explicou várias percentagens tentamos introduzir diferentes porcentagens dos resíduos mineiros tratados em ergamaças no fundo para e daí o seu é o futuro da professora Paulina não é? Sim de estudar os ergamaças Sim que é co-orientadora que é também orientadora da Joana portanto mas isto é um trabalho que nos tem dado muito muito gozo e que vem na sequência da faculdade ser um core partner do EIT Raw Materials não é? e portanto foi o trabalho prévio a entrarmos no EIT Raw Materials que no fundo promoveu a articulação entre departamentos e que eu sou uma enorme apologista de que devemos cada vez fomentar essas valências que temos porque temos uma cadeia de valor fantástica na faculdade e muitos de nós nem o sabem por isso estou muito contente de ter podido vir aqui a estes seminários que no fundo é isso que estão a promover não é? Sim sim e gosto de ver os nossos investigadores excitados entusiasmados acho que é isso que define um investigador é o entusiasmo com a sua investigação que mostram aqui muito muito bem obrigado Alexandre Obrigado Fatemi Alexandre temos uma pergunta do nosso colega Gregor Monfé que está no WhatPap mas se calhar aproveitando o facto de que não temos muitas questões passava-lhe a palavra para ele de viva voz poder fazer a questão Obrigado pelo seminário eu não percebi a relação entre o tom esténio e a argamassa O tom esténio não tem nada a ver a ideia é do resíduo mineiro extrair primeiro o tom esténio certo usando por exemplo os dipotéticos sobranos e o processo eletrodialítico retirar o que ainda tem muito valor porque nós não temos porque não há quantidades suficientes na Europa não é e portanto para toda a nossa economia sendo o tom esténio uma das matérias primas essenciais é fundamental que consigamos reaproveitá-lo de matrizes secundárias de recursos secundários e só depois para fechar o ciclo em termos de economia circular certo é que vamos utilizar os resíduos já tratados nas argamassas portanto já saiu o tom esténio praticamente claro a ideia é retirar primeiro o tom esténio e outros o arsênio e outras coisas que lá estão não é mas pronto para simplificar a ideia é esta a economia circular e fazer no fundo porque não interessa só retirar o tom esténio o que é que se faz com aquele resíduo depois se for se for possível de ser utilizado em materiais de construção que são um problema enorme que nós que este planeta também tem porque com o crescimento da população é óbvio que vão ser precisos mais materiais de construção como a Joana disse e portanto é que esta ponte foi feita e parece-nos ser do maior interesse Estes resíduos têm propriedades especiais que fazem que são bem adaptados para a argamassa ou é simplesmente Tem, tem, tem a Joana nós temos vários artigos já publicados como ela está na parte final que dei o meu gosto em enviar-lhes se for do seu interesse para ver porque a ideia como a Joana explicou as argamassas são estudadas com segundo em comparação com argamassas que não têm resíduos mineiros portanto seguindo tudo que é tudo que está a legislação em vigor e assim tem-se portado muito bem Obrigado De nada Obrigado Alexandra Estava curioso relativamente se bem percebi portanto uma das daquilo que é possível libertar-se durante todo este processo é o hidrogênio e que havia a intenção não percebi é isso é que eu não percebi se podias entrar com mais detalhe percebi que havia uma sala de combustível que ia aproveitar mas depois Não podemos falar de tudo não é? Foi só dar aqui as de facto o grupo também lembrou-se de facto se o hidrogênio é gerado no cátodo por eletrolyse é gerado nós porque não aproveitá-lo e foi isso que tentámos fazer os 7 ou 8% que conseguimos reduzir os custos em geral é porque utilizámos uma full cell pequenina pronto a ideia é aumentar a escala obviamente e outros resultados virão mas portanto só nos estamos a reportar no fundo aquilo que conseguimos fazer no fundo será armazenar energia que depois possa ser usada ou no próprio processo ou seja depois lançada na rede e temos estado a trabalhar também nesta área portanto paralelamente mas digamos que é o centro é o processo eletrodialítico tem várias vertentes que temos vindo a explorar e temos no caso uma patente com uma patente internacional submetida sobre esta matéria fantástico muito obrigado não sei se há mais questões devia aparecer a nossa colega Maria Alonso não sei se ela tem alguma pergunta na manga tem sim senhor Margarida tens que exato pronto eu peço desculpa a Alexandra e aos colegas porque eu não consegui assistir desde o início portanto vou depois ver a apresentação que está gravada que era a minha intenção mas tinha uma questão para te colocar que é quando um resíduo se calhar isto até já foi explicado mas eu não ouvi quando um resíduo contém mais do que um tal tu a partir do processo eletrodialítico depois consegues recuperá-los sequencialmente ou seja separadamente eu sei que o processo eletrodialítico tem a capacidade de os solubilizar e portanto de os colocar na fase aquosa depois há a possibilidade tu referiste que por exemplo esse tem tungstênio e tem arsênio e depois é possível obtê-los separadamente ou tem que ser obtidos em conjunto são primeiro obtidos em conjunto mas depois é possível separá-los o que nós temos explorado e a Paula Guedes falou nisso por exemplo no caso das lamas que podem ainda ter metais pesados os metais ficam num do compartimento do cáteto e portanto o fósforo que também é uma matéria prima essencial vai para o ano e portanto fica logo separadinho portanto nós tiramos e depois ainda só para saber os emergentes que lá estarão também são imediatamente oxidados no processo e portanto também desaparecem portanto é nestas vertentes que nós temos estado a trabalhar portanto tirar partido do que o próprio processo gera e das mudanças ok depois falamos pessoalmente pois sei-me em matérias primas e essenciais não é? sim é porque aqui há alguns alunos que estão a trabalhar com com resíduos para os quais mas este processo talvez seja interessante quem sabe ainda vamos encontrarmos no corredor e ainda falamos sobre uma separação perfeitinha portanto tem imensas vantagens mesmo para afinação percebe o que é que eu estou a dizer? sim 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 ok obrigada e é assim que nós vemos como o confinamento tem atrapalhado o desenvolvimento científico nacional por evitar que vocês se cruzem nos corredores e possam aproveitar esses breves momentos para construir soluções conjuntas que é crucial na nossa casa desculpa Margarida interromper parecido tudo bem não estou a dizer se calhar estas oportunidades também facilitam se calhar não estávamos em grupo tão grande a falar uns com os outros portanto também pode ser que daqui surjam outras mais facilidades em ouvir-nos uns aos outros nos corredores também estamos sempre com pressa é por isso que eu tenho que eu tenho que estou convicto e tenho a secreta esperança que tudo aquilo que nós aprendemos com o confinamento em termos do uso das tecnologias seja possível de utilizar fora do confinamento aproveitando o melhor das duas coisas não é? porque estes webinars são como tu disseste ainda bem que todos estamos de acordo uma oportunidade fantástica eu acho que nunca conheci tanto sobre o que tanta gente andava a fazer embora conheça todos os colegas que falaram não tinha era o nível de detalhe e de perceção não só do que estavam a fazer mas também da importância muitas vezes visionária estratégica de desenvolvimento potencial que o senhor trabalha carreteria eu peço-lhe já desculpa porque obviamente que a falha é minha portanto estes webinars desse ponto de vista são fantásticos mas depois eu espero o tempo em que possamos levar dos webinars para os corredores para os almoços para os encontros para a nossa maneira de estarem para as candidaturas a projetos que é isso que nós queremos fazer e portanto sem dúvida alguma que é juntar o melhor dos dois mundos no fim de contas é isso que eu estou convicto que seja possível fazer muito bem não tenho salvo o erro meu ou a omissão não tenho mais mais questões tenho uma mão no ar felizmente que é da Thelma Marques Thelma se calhar pedia para falar diretamente é o que eu vou fazer boa tarde primeiro muitos parabéns pela apresentação e pelo webinar foi fantástico ambas as apresentações muito boas segundo professora Margarida olá como está foi um prazer de revelar a minha orientadora de mestrado e nessa altura nós fizemos um trabalho que até está um bocadinho relacionado com isto que nós estamos aqui a falar fizemos uma tentámos optimizar e fazer uma extração de compostos fenólicos de efluentes da indústria corticeira e a minha dúvida era um bocadinho em relação a isto o processo que está a estudar neste momento tem imensas alternativas e vai poder ser realmente utilizado em várias matrizes e se calhar também seria uma coisa muito boa porque um dos problemas grandes que nós temos no nosso país isto é uma ideia para vocês pensarem já não estou a trabalhar nesta área mas enfim não custa nada tentar porque vi realmente o problema que havia com as águas da indústria corticeira e sendo que somos o primeiro país a produzir cortiça acho que é uma coisa realmente importante claro que já existe mesmo dentro da própria faculdade existem muitas outras equipas a trabalharem neste tema e a tentar fazer a extração destes compostos porque realmente os compostos fenólicos nós vamos conseguir tirar ali podem ser reutilizados e são uma grande mais-valia sei lá na cosmética na alimentação em muitas outras coisas e por isso não é bem uma pergunta mas é quase uma sugestão de um próximo tema de tese quem são obrigada se me permitem responder nós temos de facto trabalhado com a Amorim se for ao Resolution Lab ao nosso site em várias vertentes usamos o processo eletrodialítico justamente para retirar o problema das rolhas e do TCA nas rolhas e pronto conseguimos provamos que sim conseguimos e portanto mas agradeço muito a sugestão e de facto os compostos fenólicos de facto saem separadinhos com este processo claro é fantástico porque realmente aquelas águas além da cor que elas têm que era um problema muito grave para a libertação das correntes aquíferas também tinha essa grande quantidade de compostos fenólicos e que matavam a fauna e a flora muito obrigada muito obrigado a rede estende-se mais questões mais questões estamos mesmo no final temos talvez oportunidade para mais uma questão se ela existir eu posso ser eu estou aqui relembro-me relembro-me o seu nome é a primeira vez que vai intervir não é? não a questão da Thelma fez-me perguntar tanto à Margarida como à Alexandra que está aqui como oradora hoje essa vossa investigação tem uma componente de aplicação à indústria vocês têm uma grande tem uma forte ligação com a indústria relativamente à investigação que vão fazendo e aos resultados que vão obtendo sim mesmo os projetos europeus que estão a decorrer por exemplo isso que foi falado durante o vídeo parte dos parceiros metade dos parceiros são empresas portanto a ideia é essa não é? fazer esta trilogia da educação do empreendedorismo e depois do do business não é? portanto as coisas têm que estar todas ligadas e portanto têm que estar e sim é essa é isso que temos tentado fazer às vezes não mais fácil outras vezes de forma sim é uma continuação pós-projetos não é? era aí que eu queria chegar sim sim a importância não é estarem só envolvidos na criação do resultado em si não é? mas depois da aplicação da aplicação do projeto a melhoramentos não é? eventualmente e aqui o que é muito importante por exemplo nós já mostramos coisas à escala de bancada depois é preciso a escala tem que ser outra não é? à escala piloto já trabalhamos com várias por exemplo com o metar uma instituição de tratamento de águas residuais específica há muitos anos trabalhamos com a mesma no fundo para em todos os projetos europeus tem sido a mesma no fundo para cada vez melhor vamos percebendo aqueles influentes e em termos de economia circular vendo como é que é possível retirar o melhor partido não é? e ver o que ainda lá está que possa ser interessante mas sim pilotos de demonstração e depois mesmo a escala industrial é muito interessante chegámos uma vez ao capital de risco não é? depois aí já é mais difícil mas sim já não é a primeira vez que se caso não avançámos mas assim eu gosto de dizer que trabalharam com o metar há muito mais do que o metar não é? porque não aplicaram claro claro mas a questão é que por exemplo mas com a panasqueira continuamos a fazer propostas e para passar o que fizemos no trabalho da Joana por exemplo para um piloto é o que está agora em cima da mesa e depois tentar mas para isso vai escalando não é? vai escalando pois porque é importante vou aproveitar agora que a conversa estava a aquecer não é? com dinheiro agora já estávamos só na conversa mais ou menos capital de risco não tenho mais perguntas estamos a chegar ao tempo limite do nosso webinar queria deixar apenas uma palavra de explicação porque houve colegas que chegaram depois para a ausência do nosso colega João Paulo Borges que nas suas funções de presidente do departamento de ciências materiais está a acompanhar a visita dos ministros por ocasião do lançamento da primeira pedra do instituto na nova peço desculpa dobra-se sempre a língua quando tento dizer este nome mas portanto e por isso é que desta vez fizemos a sessão em digamos de duas partes a primeira com o nosso colega João Paulo que fica disponível depois também para consulta a segunda com a nossa colega Alexandra a quem eu agora vou aproveitar também para agradecer muito e estendendo os cumprimentos e os parabéns à equipa que aqui me trouxe esta apresentação do trabalho que foi muitíssimo bem feita e que nos deixou de certeza a todos maravilhados aliás este webinar não sendo eu desta área deixou-me muitíssimo muitíssimo contente excitado não era o termo que tu usaste não é são potencialidades absolutamente fantásticas e de facto saber que estamos envolvidos de alguma forma embora por vosso intermédio nestas pequenas revoluções nestes progressos que eu reputo de certeza significativos é de facto um orgulho também e portanto queria-vos agradecer e pronto sendo isto são duas horas queria nós fazermos um bocado de questão porque estas coisas acabem mesmo ao tempo que é para as pessoas saberem que depois podem ir correr a almoçar ou por outra reunião e queria dar parabéns a todos agradecer a vossa presença e despedirmos até ao próximo webinar que vou aproveitar a presença do professor Fátima Rodrigues para dizer que será no dia 5 de maio e teremos connosco o professor Telmo Santos do DEMI e o professor Zé Mano da Eletrotecnia eu estava-me a lembrar e o computador muito bem e o tema vai ser o espaço a defesa e a segurança muito bem obrigado a todos parabéns mais uma vez fantástico um gosto de ver-vos a todos e até à próxima oportunidade boa tarde obrigada tchau